Olá, eu sou a Joana e sou diretora executiva de Umirante, que faz hoje 36 anos. Sento-me em todas as secretárias do jornal e tento tratar por tu todos os assuntos. A minha vida são as pessoas, são os leitores e os anunciantes. São as pessoas que andam sempre viradas para a frente. As que acreditam, as que gerem empresas e instituições. As otimistas, as que lideram com uma voz grossa, mas também têm um friozinho na barriga. As que gerem sem contemporizações e sem meias medidas. As que não têm medos nem tabus e que respiram liberdade. As que me contaminam, que me contagiam e que também me comovem. As que escondem um coração mau atrás de um pulso firme. A minha profissão e a minha vida são estas pessoas que fazem parte de mim e deste meu passaporte, que é o Umirante. Tenho a muito fácil e privilegiada tarefa de fazer milagres todos os dias. E consigo, porque faço parte de uma empresa que está em força no lado bom da vida e que arrisca, às vezes, também ao morro.